Bom dia, bom dia, clássicos e relíquias Brasil, clássicos e relíquias do Facebook, do nosso querido também Zap Zap Olha o que está nos visitando hoje, magnífico cupê, 88 né Vilas? Ele é 85, mas ele está com frente trazendo 88 Ah, tudo 88, olha só que show E aí, civil clássicos está voltando com um mega carro, é lendário, é clássico, é tudo Olha que show de bola, dá para abrir aqui um pouquinho, só para nós ver É um carro assim que, olha só aqui Eu sou fanático por Opala Quer dizer, eu falei, mas eu sou fanático por Opala Nosso amigo Vitor está dando a oportunidade de a gente ver o magnífico E até vou colocar, viu, tem que ser magnífico, nem lendário Posso filmá-lo? Posso filmá-lo? Aí, olha, nosso amigo Vitor falando com a gente aqui do Clássicos e Relíquias Brasil Silvio Clássicos, já vai para o YouTube, viu minha gente? Obrigado pela oportunidade de filmar, tá meu amigo? Vai ser rapidinho porque o Silvio está voltando Olha que motor, gente Esse é clássico, esse é Relíquia E agora magnífico Fantástico A gente fica muito, muito feliz E é a cor que eu gosto, viu Que é o prata São vários pratas, mas o pratinho assim, já um pouquinho para o tom azulado É muito Vitor Vai para o YouTube também, viu Agora é rapidinho Voltando